O Ministério Bruno Pereira, hoje em declarações, aliás, teve a oportunidade de ver no Porto Canal, no Jornal Diário, sublinhou que estes crimes foram planeados pelos suspeitos de forma relativamente organizada, havendo conhecimento prévio de moradas, viaturas e rotinas que permitiram orquestrar agressões violentas de adeptos rivais e não só. Isto referente ao caso mais recente, ao caso das agressões, mas como o Fábio também disse há pouco, são casos que os dois, e não só aqui no Porto Canal, noutros canais não sei se tanto, mas têm sido falados ao longo do tempo relativamente a estes elementos. Olha, primeiro que tudo, deixe-me só dizer que estou espantado, profundamente espantado, quer com o teu conhecimento, quer também com o conhecimento do Fábio, porque dominam esta matéria na perfeição, coisa que eu muito sinceramente me passou ao lado ao longo deste dia todo, porque não foi muito falado isto a nível das televisões, não vi, curiosamente até estive durante a parte da tarde a assistir a duas televisões, onde há dois programas desportivos com comentadores, e este caso não foi falado nem um único segundinho. Portanto, admira-me como é que vocês sabem estas coisas todas, quer dizer, é um assunto que está a ser escamoteado, escondido. Chama-lhe aquilo que quiseres em todas as televisões, o que eu acho gravíssimo, porque de facto as coisas aconteceram durante anos, falaste aí há pouco que é verdade, num assassinato, mas a verdade é que também o assassinato já vai há mais de quanto tempo e ainda não há qualquer notícia, ou por outra notícia, e há que vai sendo adiado, não sei se há de eterno, mas pelo menos vai sendo adiado, adiamentos atrás de adiamentos desse mesmo julgamento, quando nós assistimos continuamente, semana após semana, a tudo isto, a violência de uma claque que é o Zerevo Zeranese, e já falamos aqui várias vezes precisamente do jogo de Vila do Conde, inclusivamente não só durante os jogos, mas também fora dos recintos desportivos, onde, quer no fim dos jogos, quer antes dos jogos, onde de facto existem autênticas batalhas campais e perseguições a adeptos das outras equipas, inclusivamente batendo em crianças e em pessoas de idade, conforme foi em Vila do Conde, por exemplo, atingindo também adeptos adversários estrangeiros, como foi o caso do Ajax, bem perto do Estádio da Luz, precisamente neste, portanto tudo isto foi falado, não há dúvidas absolutamente nenhumas, agora, no meio disto tudo, para além do espanto, que é o meu espanto de ninguém falar sobre isto, que isso é que me, de facto, me dá um pouco de curiosidade, como é que a imprensa, não só a desportiva, mas toda a outra, não dá relevo a uma situação destas, é evidente que se fosse em Alcochete, ou se fosse para os lados de Alcochete, tudo bem, se fosse aqui, bem perto de nós, e desde que houvesse uma camisola azul e branca a esbracejar, e que tivesse o símbolo SD, então aí não se parava de falar, fosse naquilo que fosse. Mas, agora isto passa-se ao lado, ouvida-se, eu também percebo porquê. A grande verdade é que há aqui duas coisas que ressaltam, uma, e a primeira, é que em todas as fotografias que eu vi publicadas do material apreendido, causa-me algum espanto, e vi latas de spray, latas de fumos, armas, suqueiras, camisolas dos adversários, ou pelo menos uma delas do coletivo 21 ou 22, do Sporting, que também apareceu lá na fotografia. Agora, sendo uma claque que normalmente, ou excessivamente, dá utilização aos materiais pirotécnicos, quer em Portugal, quer fora, e todos nós estamos lembrados daquilo que aconteceu, por exemplo, na Vila da Feira, daquilo que aconteceu em Madrid, o Atlético Madrid, onde um artefacto desses caindo embaixo na zona do público, dos adeptos do Atlético Madrid, poderia ter, inclusivamente, queimado uma criança. Portanto, tudo isso é bem evidente, e o meu espanto é este, não foi apalhado, ou pelo menos não está nas fotografias. Um único engenho pirotécnico, um, não há um para a mostra, não há um que se diga, olha ali no meio, dos fumos e das latas de spray, para se fazer as pinturas e as peixagens nas paredes, não há uma única. Admira-me isso, muito sinceramente, é uma das coisas que me admira. E a segunda, também me admira, embora me não admire, não me admiro da tal lista que aparece com nomes de jornalistas, com nomes de comentadores, com nomes de dirigentes de outros clubes, não me admira, é do que a casa gasta. E é evidente que, sendo filhos de pai, normalmente, se na outra e na casa, na casa-mãe, apareceu umas missivas não enviadas por pomo-correio, onde apareciam também, quer nome de jornalistas, quer nomes, aliás, até havia uma lista, jornalistas avançados, havia muitas outras situações de dirigentes, fotografias comprometedoras de alguns árbitros, moradas de árbitros auxiliares e das suas famílias, com os hábitos, também, que praticavam essa mesma família, onde é que iam levar os miúdos à escola, em que escola que andavam, onde é que trabalhavam a mulher de alguns árbitros. É evidente que, se isso vem da casa-mãe, é evidente que os filhos fazem exatamente o mesmo, foi aquilo que fizeram, têm a lista, quer de comentadores, quer de jornalistas, quer de dirigentes de outros clubes. Agora, o meu espanto, isso não me espanta, que era isso que eu dizia, agora, o que é que me espanta? Espanta-me que, jornalistas que andam todos a rabiar, desde que o senhor Bruno Lages falou em jornalistas que, se calhar, tinham almoços, e é verdade, eu pelo menos estou lembrado e sei que, por exemplo, houve muitos que foram numa grande comitiva até ao Brasil para o churrasquinho que o seu escolar, é verdade, assim como também há outras coisas, que também sei, obviamente, de outras coisas que também acontecem, é normal, é normal que isso aconteça. Agora, eles estão abismados, enfim, ficaram muito magoados com isso, não os vejo magoados com esta lista, onde estão comentadores esportivos e jornalistas, perante uma, claro, que é violenta e que, pelo menos a ideia que tem transparecido e que ainda hoje o jornal Record trouxe, precisamente também com a tal agressão de que foi vítima o Rui Santos à saída da SIC depois de um programa e que, pelos vistos, poderá ter ou não ligação, não sei se tem, se não tem, nem estou a falar nisso, nem me intermota. A única coisa que eu sei é que não vi ainda absolutamente nada, quer repudiado, mas ainda temos tempo, porque também, quando foi o caso do Bruno Lages, o Sindicato de Jornalistas só no dia seguinte, também o da amanhã é que reagiu e o Cnid também só reagiu muito mais tarde, quase ao fim do dia. Portanto, também é normal que tenham algum tempo para poder pensar e saber aquilo que vão escrever e como vão escrevê-lo também. Porque também é verdade que, enquanto um Sindicato de Jornalistas dizia, e era duro, e dizia que há que provar efetivamente aquilo que se diz, e é verdade, é verdade que terá que o fazer porque foi um labeu que mandou sobre os jornalistas, mas a verdade também, e todos nós sabemos, é que o Cnid, por exemplo, dá uma no crabo e outra na ferradura, passando a mão pelo pelo do Lages, dizendo que sempre foi uma pessoa educada, honrada, etc, etc, etc. Por tudo isso, admira-me, Fábio, como é que tu conheces essas coisas todas, como é que tu foste informado disso tudo, eu não fui porque não os ouvi nem vi a falar nas televisões sobre isso. Mas pronto, é o que temos. Agora, ressalta isso, precisamente. Há uma questão também que é importante, é que, pelos vistos, só agora, quando a criatura se virou contra o criador, é que parece que houve uma atuação policial, porque efetivamente aquilo que se passou aqui há duas ou três semanas, naquela bárbara agressão ao autocarro do Benfica, que se sabe, embora tivesse havido algumas tentativas de empurrar aquilo para outras pessoas que não, as pessoas ligadas ao Benfica. Mas, como é óbvio, já sabemos que se trata destes grupos radicais. A verdade é que, só agora, quando, efetivamente, as coisas se viraram para dentro, e nas vésperas de uma Assembleia Geral, que vai decorrer ainda esta semana, só agora é que houve este avançar sobre este grupo. Portanto, não deixa de ser curioso que nós já vimos reportando... Aliás, se fizermos uma lista dos atos... Estás a fazer qualquer alusão entre a Assembleia Geral da Manhã e aquilo que aconteceu hoje? Achas que há alguma ligação, alguma coincidência? Há uma coincidência, há essa coincidência de acontecer na mesma semana. Não, quando não sou eu que me espanto, também estás espantado com alguma coisa. Não, é espanta-me, espanta-me aquela ligarização, mas eu sei que também no período pós-pandemia dá muito trabalho depois arrumar estas coisas todas e, portanto, só agora, neste momento, é que surge esta investigação. Mas, enfim, ainda bem que surge, porque é preciso erradicar este tipo de lixo que há no futebol. Seja em que clube for, é preciso erradicar. Agora, a verdade é que se nós fizermos uma lista mais ou menos extensa dos atos de gravidade que foram levados a cabo em Portugal, no âmbito do futebol, quase todos eles vão ter este grupo. Quase todos eles vão ter este grupo. Sobre as claras do Futebol Clube do Porto, poderíamos dizer que, em determinada altura, alguém entoou um cântico e esse cântico pelos vistos foi uma coisa gravíssima. Sobre este grupo, nós temos pelo menos dois adeptos que foram assassinados, digamos, dois adeptos do Sporting que foram assassinados, um numa final da taça e o outro, já fizemos referência a ele ao Marco Ficini, um autocarro do Futebol Clube do Porto que foi queimado e uma série de outras coisas gravíssimas que se foram passando, mas, como dizia o Bernardino, nada disto ser para abrir telejornais. Se fosse um cântico, isso sim seria motivo para cair o carme da trindade, mas não, são apenas atos terroristas que vão passando de forma mais ou menos incólume na comunicação social, sobretudo. Vamos olhar...